Oi gente seja bem-vindos ao canal nesse vídeo aqui eu vou ensinar vocês como ver as ruas aí no Google Maps Beleza é vamos votar no aplicativo do Google Maps aqui ó vou colocar o endereço aqui esse aqui por exemplo Avenida Luxemburgo vamos ver olha galera você colocou o endereço aqui nessa aí tá ó se você descer aqui embaixo ó tá vendo que aqui embaixo tem tem algumas fotos ó ó tem foto e tem essa opção aqui embaixo ó Street View 360 tá vendo ó você clicar nela ó você abre ó e você consegue tá andando pelas ruas ó olha que legal e aí você pode movimentar aqui andando e ver nas ruas bom então é isso galera assim que vocês fazem para vocês verem as ruas tá vendo ó pode andar para onde você quiser e é isso espero que vocês tenham gostado dessa dica aí deixa o like inscreva no canal